Bem amigos de todo o Brasil, voltamos a falar diretamente da entrada do Sala do Sínodo aqui no Vaticano Sínodo dos Bispos dedicado à Amazônia, região Pan-Amazônia Comigo hoje, Padre José Boing, verbita, que há muitos anos está na Amazônia, luta pelos direitos humanos, enfim Padre José Boing é um padre sinodal, um padre sinodal que não é bispo Isso, exatamente, porque estamos representando os superiores gerais que deram a vaga para nós que trabalhamos na Amazônia Por isso foi uma honra muito grande e é claro, um compromisso também de estar aqui nesse momento tão importante O Verbo Divino, a sociedade do Verbo Divino está presente na Amazônia Então, nós estamos já desde 1980, os missionários do Verbo Divino, atuando nas regiões do Pará, Amapá, Rondônia e Amazonas Com o compromisso de uma igreja enculturada a serviço do povo E tudo o que a congregação também defende está sendo discutido aqui Por exemplo, diálogo intercongregacional, diálogo interreligioso Com as culturas, defesa dos territórios e dos povos Então, o nosso trabalho é muito dentro dessa linha missionária De estar presente nas realidades mais difíceis que a Amazônia hoje passa Que é uma igreja em saída, uma igreja a serviço, uma igreja samaritana E acima de tudo, em defesa dos povos e dos seus territórios Naturalmente, para fazer todo esse trabalho, precisamos de missionários Precisamos de religiosos, religiosas E parece que nesse momento a Amazônia é muito carente Olha, nós já viemos, eu sou do Brasil, mas Paraná Então, já estou 29 anos lá A maioria de nossos missionários são da igreja do mundo Por exemplo, Indonésia, da Índia, da África, da Europa Mas nós temos um trabalho também muito forte No sentido do que os leigos são protagonistas da missão Sujeitos, ativos, seja no ministério, seja na ação Claro que é uma igreja carente, falta missionários Mas nós estamos aqui defendendo também a ideia de uma igreja ministerial Quer dizer, nós não queremos só consultar os leigos Eles têm o poder de decisão E aí um tema, que é a questão das mulheres Mais de 70% das comunidades da Amazônia são conduzidas pelas mulheres Seja religiosas, seja mulheres consagradas Como leigas dentro do trabalho Então, a nossa intenção é fazer, fortalecer a missão Discipo e missionário Padres, bispos, irmãs, missionária e também os leigos Podemos dizer então que o rosto da Amazônia Nesse momento da igreja é feminino Com toda certeza A natureza, na sua maioria Até tem uma outra entrevista que eu falei O rosto da Amazônia é feminino E se nós olharmos a própria natureza La patia mama, quer dizer, a mãe terra A água, o povo diz que o espírito vem das águas Não é só um espírito da razão Então, é uma igreja missionária É uma igreja laica E as mulheres, por sua força espiritual Sua energia, têm colaborado Então não é fazer uma diferença É dizer, a igreja eclesial, ministerial A serviço do reino de Deus na Amazônia E claro, com a cultura dos povos Nós falamos muito da religiosidade popular Das tradições Maria, Nazaré É a rainha da Amazônia Tantas devoções à Nossa Senhora Então quer dizer que realmente Nós estamos convivendo com Jesus Naquela cultura que é maravilhoso E está ao mesmo tempo com muitos problemas Sócio-ambientais A questão da enculturação Porque sempre se toca nessa questão De enculturar como Nós temos hoje culturas na Amazônia Não é uma cultura Como enculturar então a cultura do Evangelho Dentro da nossa realidade? 500 anos de evangelização Já há um contato com o cristianismo Todas as culturas Agora, então Lá já estava o Espírito de Deus Já pairava sobre as águas E Jesus Cristo, o Evangelho já estava Então quando um missionário chega Ele tem como objetivo De ouvir, escutar e propor o seu jeito Então nós chamamos de enculturação É quando alguém chega na outra cultura Agora nós falamos de interculturalidade É um diálogo entre as culturas Os afrodescendentes Os ribeirinhos Os pescadores Aí os migrantes Então quer dizer Há já um outro conceito Que nós chamamos Por que não na liturgia Ou em outro espaço Falar muito também de um rito amazônico Nós estamos falando aqui sobre isso Respeitar também as tradições E costumes que lá existem Então eu diria que enculturar-se É entrar na cultura Interculturalidade É dialogar com as culturas E não só culturas Com as religiões Nós temos a imensidão De culturas Por exemplo, de religiões De denominações religiosas Pentecostais e outros Mas nós podemos também Fazer um diálogo maior Em prol do quê? Da casa comum Que é o grande objetivo do sino A ecologia integral Não tem um risco De relativizar as coisas? Olha, depende de quem tem o interesse A igreja está preocupada É com os povos Com o território Com tantas destruições Com os grandes projetos Predadores Mas ela está preocupada Com a vida dos povos Então alguém pode simplificar isso Ah não, a igreja está fazendo político A igreja está se desviando do caminho A igreja está abrindo Para um tema que não é dela Não, a igreja quer aplicar o evangelho E Jesus Cristo se encarnou E ele entrou na Amazônia Ele está presente Então eu acho que não podemos relativizar Nem simplificar um documento Que é missão Aqui estão os bispos Aqui estão os padres Os irmãs Os leigos Os indígenas Dizendo que igreja nós queremos Com o rosto amazônico Isso é respeitar os povos E seus territórios Estamos na fase agora De rever as propostas Dos círculos menores Foi feito já A apresentação dessa temática Que os senhores Durante duas semanas Conversaram Dialogaram Refletiram E agora Funilar tudo isso É um trabalho fácil Com certeza Porque agora nós temos temas Consenso A maioria são consenso A integridade da criação Isso é um tema Muito geral Muito bem aceito Quando se fala De ministerialidade Talvez teremos alguns Discordantes Por exemplo A diaconia da mulher É um tema Está aí presente Os homens maduros Na fé Poderão ser presbíteros Sim Há uma sugestão Porque nós temos Um espaço Diante da lei Do caminho Que nós estamos traçando Para pôr em prática Então eu acredito Muito nesse documento Como uma proposta concreta E claro No final Nós queremos Nos comprometermos Com alguns temas Por exemplo Direito da natureza Respeito à água À terra Aos povos E tudo aquilo Que nós chamamos De vida digna Para todos Então eu gostaria Que isso fosse Realmente nosso compromisso De hoje Para todo o povo Do Brasil Mas eu diria Para os nove países Da Amazônia Porque aqui nós estamos Num sino panamazônico Simplificando Quer dizer Respeitando a natureza Você respeita o homem É porque nós chamamos Assim A floresta em pé Dá mais lucro Do que ela derrubada Quer dizer Você pode viver Da floresta sem destruí-la Nós não precisamos Pensar só na monocultura Ou nos grandes projetos Os povos também sabem Cuidar da natureza E viver dignamente Aqui nós queremos Dar qualidade Nós chamamos De agroecologia Tem outros termos Que chamam Etnoecologia Respeitar os costumes Das tradições dos povos Fazer uma economia Solidária Alternativa A esse modelo Que é só mais De exploração Então pensar também Economicamente A vida do povo Claro Porque a igreja Está lá para servir E ajudar o povo A viver Hoje o mundo Urbano é muito grande A maioria dos povos Da Amazônia Também estão na cidade Há mais de 30% Dos povos indígenas Na cidade Então quer dizer Há um desafio De evangelização Também urbana Nós não estamos Desconsiderando isso Queremos colocar Tudo dentro De um projeto Missionário Inovador Que o Papa Francisco Teve a feliz Intuição Do espírito De convocar esse sino E aí nós agradecemos E também claro Queremos nos comprometer Com tudo que estamos Fazendo aqui Você é missionário Qual é a maior dificuldade De um missionário No caso Veio lá do Paraná Indo enculturar-se Implantar-se Dentro de uma região Que para nós É bem distante Imaginamos então Os missionários Que vêm do exterior Qual é a maior dificuldade Para um missionário É aprender a escutar Porque quando a gente Aprende na escola No seminário Você vai ser padre Para pregar o evangelho Então a primeira coisa É escutar Eu convivi dois anos Sem assumir nenhuma paróquia Sem ficar fazendo caminhos De evangelização Não, apenas escutar Conviver e estar com eles E aí a permanência É importante Estar atento Ao clamor deste povo E ver o que você Pode fazer junto Você não foi salvá-lo Ele já tem Jesus Cristo Nós fomos para conviver Dialogar E para um missionário Tem que se despojar Segundo Sair do conforto Terceiro Não posso ter uma visão egoísta Por exemplo Os povos da Amazônia A nossa casa Yanderecoá Tupi-Guarani A terra é nossa morada O nosso peixe A nossa floresta Então eles usam muito nós E nós saímos De uma sociedade capitalista Que é eu O individualismo Então o que mais é importante É você se desprender de si E estar em contato Com a cultura Com quem você trabalha Isto é Enculturar-se Mas de uma forma De despojamento E claro De simplicidade E mais eu diria Alegria Porque para mim Também tem sido muito bom Como missionário Do Verbo Divino Essa interculturalidade Da dança Da festa Da alegria Da partilha Da comida Enfim Parece tudo uma vida Mais simples Mais comunitária E eu diria que isso é importante Para o missionário Entrar na vida do povo Com sua alegria Com suas dores Mas eu diria muito mais Com seus sonhos Porque Deus está presente Com todos esses povos Apesar do sofrimento A Amazônia é terra De possibilidades Qual é o sonho Do Padre Bong Então a esperança Desse sínodo Para essa realidade Olha Eu diria Eu tinha que voltar Ao antepassado Nós aprendemos A respeitar os mortos E a coisa mais importante É a memória Nós fazemos memória De Jesus na Eucaristia Não é uma lembrança Nós trazemos Jesus Para o hoje Então para mim A maior alegria E sonho E esperança É de que O verbo Sim fez carne E você está naquela cultura Com aquele sonho Com aquela alegria De partilha De generosidade Então eu Eu me sinto muito feliz Por isso Por estar 29 anos Servindo Naquela realidade Com Claro Desafios Dores Sofrimento A vida celibatária Sempre exige também Uma renúncia De si mesmo Mas eu diria O meu maior sonho É ver Respeitando A biodiversidade Respeitando Os povos A água Os rios Tudo como um bem De Deus Para todos nós E diminuir A ganância Quem sabe um dia A gente consiga Essa tanta Da exploração Das queimadas Do desmatamento Quem sabe um dia A gente possa sonhar Uma Amazônia livre De uma terra sem males Como dizia Pedro Casaldáliga Obrigado Padre José Boing Verbo Divino Caro amigo Desde infância De seminário Somos colegas Prazer Revê-lo Você nesse trabalho Muito bom E lá desde Ponta Grossa A gente Seminário menor E eu segui Esse caminho religioso E você esse Então isso também É missão A sua também E a nossa Obrigado Mais uma vez Obrigado Alegria de poder conversar Com um caríssimo amigo De tanto, tanto tempo E contar para vocês Dessa alegria Da fraternidade Desse caminho sinodal Porque fora Parece que aqui Está um fogo Mas o único fogo Que tem aqui É o fogo da esperança Exato Como o papo disse Assim, é o que deve Queimar na Amazônia É o fogo do amor E isso eu queria Que o espírito Está soprando aqui E vamos em frente Obrigado mais uma vez Obrigado Obrigado Nosso querido amigo José Boing Verbita Nós voltamos amanhã Contando mais um pouquinho Para você Do que está acontecendo No sínodo dos bispos Dedicado à região Pan-Amazônica Um bom dia E recordando Quarta-feira Dia de audiência geral Com o Papa Francisco Na Praça São Pedro E você pode Acompanhar diretamente Com o Vaticaneus Rádio Vaticano Um abraço E até lá Obrigado